Olá, boa tarde. Uma vez mais, durante este tempo de quarentena, nós damos o bem-vindo a todos aqueles que nos concedem o privilégio de poder assistir a mais um culto, uma reunião de celebração do Centro Cristão Vida Abundante. Nós temos várias igrejas espalhadas pelo país e também em outras nações e temos optado pela parte da manhã, alguns de nós, estarmos conectados com a nossa igreja da Figueira, onde o culto tem sido transmitido. Algumas outras igrejas o fazem durante a manhã e alguns de nós, o caso de Lisboa e também o caso de Alverca, nós continuamos a celebrar a Deus nas reuniões da tarde. Agora, às três e meia, aqui em Lisboa, às cinco horas da tarde, em Alverca e eu convido a todos para se sintonizarem conosco de manhã, Figueira, à tarde, aqui em Lisboa, às três e meia e às cinco da tarde, lá na igreja de Alverca. Basta sintonizar em CCVA ou procurar em Vida Abundante, Alverca, Lisboa e, com certeza, chegarão até nós. E hoje é um dia muito especial. Eu, antes de dirigir esta palavra a todas as outras mães, eu declaro que esta manhã já tive a oportunidade de dar a minha saudação, meu beijinho e demonstrar a minha gratidão à minha mãe pela forma como ela nos educou, como ela investeu na nossa vida. Somos quatro irmãos e é uma alegria poder, nesta tarde, também dirigir-me a todas as mães, deixar o meu beijinho e falar a todos os filhos, para que, apesar de separados fisicamente, isso impossibilitar-nos de, pessoalmente, nós demonstrarmos o nosso afeto e, eventualmente, até levarmos a nossa prenda. Claro, há mães que são privilegiadas porque ainda têm os seus filhos em casa, mas daqui vai o meu beijinho, a minha saudação, neste dia que se comemora o dia da mãe, apesar de a mãe estar presente normalmente todos os dias e afetar as nossas vidas de uma forma muito grande, de uma forma muito poderosa. Por isso, aqui fica a minha gratidão a todas as mães e também os meus parabéns neste dia tão especial para vós. E o meu beijinho, em nome de todos aqueles que são filhos e ainda têm o privilégio de ter as suas mães vivas. Nós temos vindo a falar, desde domingo passado, acerca de um processo de Deus nos treinar. Enquanto igreja, nós estamos impossibilitados de estar juntos fisicamente, mas porque os nossos edifícios, as nossas salas estão encerradas, não significa que nós, igreja, não estejamos vivos e ativos. Aproveito este momento, antes de continuar, para desafiar cada pessoa que nos escuta, principalmente aqueles que são do Centro Cristão Vida Abundante, seja de Lisboa ou de outra igreja qualquer. E os amigos também poderão fazer, tal como de outras igrejas, a deixarem o vosso comentário, a dizer de onde é que vocês nos estão a ouvir, a trazer uma palavra de saudação, como vocês desejarem. Será bom esta interatividade entre nós e será sempre uma grande alegria podermos partilhar juntos. Estamos, como o corpo de Cristo, nesta nação, a levantar o nome de Jesus, que é o nome que nós procuramos sempre levantar e, como igreja, estamos de mãos dadas, orando, intercedendo pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelo pessoal médico. Este é um trabalho que nós estamos a fazer e também nós oramos por aqueles que estão, neste momento, a viver tempos verdadeiramente difíceis. Ouvia ontem nas notícias de que o Banco Alimentar tem uma procura de mil pessoas, em média mil pessoas, diariamente, estão a chegar lá para pedir auxílio. Muitas das nossas igrejas estão mobilizadas, como é o caso da nossa, para podermos também chegar junto daqueles que nós já apoiávamos, ou até junto daqueles que temos tomado conhecimento de que estão a passar necessidades. Este é um tempo de nós darmos as nossas mãos e de nós crermos que algo bom está para vir. Apesar de todas as lutas, todas as dificuldades, algo bom está para acontecer. E, enquanto igreja, nós não queremos dizer, simplesmente, que Jesus é a resposta, que Jesus tem resposta, mas que Jesus é a resposta. Que a igreja também é a resposta. Nós estamos aqui para servir e podermos tocar a vida de todos aqueles que necessitam e marcar a diferença na vida de todos. Então, desde o domingo passado, que nós temos vindo a falar acerca de sermos treinados para nós reinarmos. Nós lemos um versículo da Palavra de Deus em que dizia que nós, nesta vida, reinaremos com Cristo Jesus. E é normal, é habitual nós ouvirmos pessoas falarem acerca dos seus sonhos, acerca daquilo que eles desejam para as suas vidas, seja em termos familiares, mas, principalmente, ouve-se muitas vezes falar daquilo que poderão ser os nossos benefícios materiais, a posição que nós gostaríamos de ocupar. Não são poucas as vezes que eu ouço pessoas dizer que o que eu mais gostava era ganhar o euro ou milhões e, assim, viver de tudo aquilo que eu pudesse vir a beneficiar. Alguns dizem que eu gostaria de ajudar este ou ajudar aquele. Mas todos nós sabemos que euro ou milhões é um jogo de sorte, é um em não sei quantos milhares ou milhões que poderá ter essa sorte. Então, nós sabemos que a nossa vida não é composta pelo resultado de um jogo, é composta pelas nossas ações, ela depende das nossas ações diárias. E também precisamos compreender que, muitas vezes, antes de nós assumirmos grandes responsabilidades ou marcarmos de forma significativa a diferença, ou assumirmos cargos em empresas, nós sermos pessoas confiáveis, nós temos de passar por um processo de treinamento nas nossas vidas. Tal e qual como nós vamos crescendo no sentido natural, nós também precisamos ir crescendo no sentido emocional, no sentido espiritual. E há um processo pelo qual nós passamos, à medida que nós vamos sendo treinados por Deus, para alcançarmos aquilo que Ele espera e deseja para todos nós. Então, no domingo passado, nós falámos um pouco acerca de nós aprendermos, queremos ser levados a um lugar de governo, um lugar de reino, um lugar de nós sermos influência, um lugar de responsabilidade. Primeiramente, nós precisamos aprender a reinar sobre os nossos próprios espíritos. Nós lemos que uma cidade que está edificada e que não tem muros é semelhante ao homem que não edifica ou não guarda o seu próprio espírito. O que significa? Uma cidade sem muros está facilmente, ou é facilmente penetrada pelo inimigo. Se nós não soubermos governar o nosso próprio espírito, então nós também podemos ficar com muita facilidade fora de governo. Falámos acerca do governo da nossa alma, mente, vontade e emoções. E temos ouvido que, durante este tempo de quarentena, muitas são as pessoas que têm entrado em depressões, pessoas que estão a viver de forma complicada, porque nas suas vidas ainda não aprenderam a fazer uma gestão das suas emoções, ou se aprenderam neste momento e estão fragilizados. E há uma necessidade de nós entendermos este processo na nossa vida, de governar o nosso espírito, reinar sobre o nosso espírito, mas reinarmos sobre a nossa alma. O cuidado que nós precisamos ter com os nossos pensamentos, com as decisões que nós tomamos e têm a ver com a nossa vontade, de ver com a gestão das nossas emoções para que a vida não fique desequilibrada. E depois nós também reinarmos sobre o nosso próprio corpo. E aqui não me refiro exclusivamente a toda a responsabilidade que nós temos com o nosso físico, através do exercício, através da alimentação, ou qualquer outra coisa que nós possamos fazer para o nosso corpo estar saudável. Mas, acima de tudo, com os nossos impulsos carnais, aquilo que tem a ver com os nossos cinco sentidos. Nós também precisamos aprender a governar sobre isso, sobre essa natureza carnal, a ira, a fúria, tanta outra coisa que às vezes nos move como vinganças, etc. Que são impulsos que todos nós temos e precisamos aprender a governar sobre eles. Então, nós falámos acerca disto. Este foi o início desta série de algumas mensagens que vou fazer ao domingo à tarde. Hoje, eu quero falar-vos um pouco acerca de nós aprendermos a ser fiéis naquilo que é natural. Como eu disse, hoje nós vamos falar acerca disto. E quero utilizar a vida como exemplo da vida de um rei, o rei Davi, que é uma figura de Jesus Cristo. E mostrar-vos como é que, desde a altura do seu nascimento até ele chegar ao trono, desde a altura em que ele estava em Belém com a sua família até chegar a Sião, qual o processo pelo qual ele teve de passar. E, para isso, eu vou fazer a leitura de alguns versículos e eu espero que vocês me possam acompanhar. Creio que também aparecerão imagens com esses mesmos versículos à medida que eu vou lendo. Se não, tem a tua Bíblia perto de ti, tem o teu iPhone, o teu telefone, pode ser iPhone, ou outro qualquer, onde tenha uma Bíblia digital, utiliza e acompanhe a leitura que eu vou fazer. Eu quero começar por fazer uma leitura em 1ª de Samuel, no capítulo 16, no versículo 1. E, como eu disse, vou guiar-vos, seguindo a vida, o exemplo de Davi, desde Belém até o trono. Hoje vou falar acerca daquilo que Davi aprendeu enquanto estava em Belém. E Belém simboliza fidelidade nas coisas naturais na vida de Davi. E também, no sentido espiritual, cada um de nós poderá, eventualmente, estar ainda nessa cidade onde aquilo que nós mais necessitamos é aprender a governar, a sermos fiéis naquilo que é natural. E eu costumo dizer isto no sentido individual, mas também falo a igreja como o seu todo. Há igrejas que ainda hoje estão nesta fase inicial, ou há, eventualmente, alguns membros de um grupo que é a igreja, o corpo de Cristo, e um corpo local que ainda precisam aprender, ainda precisam. A igreja é um lugar de crescimento, é um lugar onde nós vamos desenvolvendo, não é um lugar onde tudo está completo na nossa vida, no sentido espiritual. Sim, falávamos nisso na sexta-feira, mas, pois, nós precisamos trazer a nossa justificação, ou seja, a nossa posição em Cristo, nós precisamos trazer para a nossa realidade, ou para a nossa vida, a nossa experiência do dia-a-dia. Então, em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 1, diz assim, Então disse o Senhor a Samuel, Até quando terás dó de Saúl, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belamita, porque dentro dos seus filhos me tenho provido de um rei. Escutem, Deus estava agora a falar com Samuel, o profeta. Saúl, que era o rei, tinha perdido o seu direito de reinar enquanto o rei de Israel, por causa da rebelião que ele demonstrou contra Deus. E Deus disse a Samuel que o rei iria ser removido de Saúl para ser entregue ao outro. Então, Saúl tinha de ser substituído. E aqui está um princípio que eu gostaria de deixar antes de continuar. Antes de alguém ser substituído, Deus tem de preparar outro para tomar o lugar. Antes de Saúl ser substituído, Deus tinha de preparar alguém para assumir o seu lugar. E é normalmente assim que acontece nas nossas vidas. Antes de alguma coisa ser removida, Deus prepara outra para tomar esse lugar. Então, Deus falou a Samuel que ele deveria preparar, ele deveria estar pronto, porque seria utilizado por Deus para fazer essa escolha. Então, notem agora o capítulo 16 de 1ª de Samuel, entre o versículo 6 e o versículo 10. Eu vou fazer a leitura de vários versículos. Vou procurar ser rápido nessa leitura. E diz assim, em versículo 6 até o versículo 10 de 1ª de Samuel, 16 diz, E sucedeu que entrando eles, viu a Iliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentas para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Binadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém o Senhor disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus sete filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu a estes. O Senhor não escolheu a estes. Então Deus tinha dado a ordem a Samuel para ir à casa de Jessé, porque ali estaria o homem que Deus tinha escolhido e estava preparando para reinar, para substituir a Saúl. E diz que quando Jessé, e este é o quadro que nós podemos pintar através da leitura destes versículos, diz que quando Samuel chegou a Jessé, Jessé fez passar todos os seus sete filhos perante Samuel. A primeira impressão de Samuel para o primeiro filho era de que, sim Senhor, aqui está o homem, mas Deus disse, não, 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 não é este. Deus não olha para a aparência, apesar de ele ter uma aparência boa e que parecia ser, e ser também o primogênito e podia parecer ser aquele o escolhido. A palavra, o Espírito falou com Samuel dizendo, Deus não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas Deus olha para outro tipo de qualidades. Então é natural que Samuel se tenha voltado para Jessé e lhe tenha perguntado, bem, tu já me fizeste passar os teus sete filhos. Será que tu tens mais algum filho? Será que há mais algum filho que tu tenhas que não tenha passado por aqui? É porque se tu não tens mais nenhum filho, então provavelmente eu enganei-me. Era isto que eventualmente poderia ir na cabeça de Samuel, tal e qual como muitas vezes vai na nossa cabeça, quando somos dirigidos a fazer alguma coisa e aparentemente essas coisas não acontecem no imediato, nós podemos levantar algumas dúvidas. E Samuel perguntou, de facto, a Jessé, há mais algum filho? E diz que Jessé se virou para Samuel e disse, bem, eu tenho mais um filho, mas provavelmente ele não é o mais importante. Ele está simplesmente a tomar conta das minhas ovelhas. E agora eu gostava de chamar a vossa atenção e pedir-vos que me escutem com muita, muita, muita atenção. Eu creio que tanto Samuel como Jessé estavam prestes a ter um grande choque, tal como muitas vezes acontece connosco. Nós muitas vezes, quando pensamos em escolher alguém, muitas vezes, quando nós pensamos, seja no mundo empresarial, seja na própria igreja, muitas vezes, quando nós pensamos em escolher alguém, nós olhamos para os dons, nós olhamos para a aparência, nós olhamos para a habilidade, nós olhamos para os talentos, nós olhamos para a capacidade das pessoas. E apesar disso não deixar de ser importante, eu gostava de salientar o facto, porque já lemos isto, de que Deus procura e olha para outro tipo de qualificações. Deus não está simplesmente a olhar para aquilo que é o dom, a habilidade, a capacidade. Deus está a olhar para outras habilidades, habilidades interiores, situações que habitam dentro de nós, que nos farão poder ocupar esse lugar de responsabilidade. E Jessé estava a pensar com o seu filho, o seu oitavo filho, Davi, o mais novo, que estava a tomar conta das ovelhas, que não seria a pessoa indicada. Mas diz que Samuel pediu a Jessé para que esse filho fosse trazido. Então eu gostaria de neste momento salientar alguma coisa muito, muito, muito importante. Eu creio que Belém foi o lugar onde Deus mandou Samuel para que ele pudesse chegar junto daquele que era Davi e que representava a fidelidade nas coisas naturais. Quando Samuel veio a Belém e ungiu Davi, ele não estava nas pastagens a pregar, ele não estava a ensinar, ele não estava a ter nenhum tipo de autoridade espiritual ou governativa sobre quem quer que fosse. Deus, quando o chamou, ele estava simplesmente a ser fiel nas coisas naturais. Ele estava simplesmente a procurar ser um filho fiel, um bom pastor das ovelhas. Agora olhem para o versículo 11 até o versículo 13, da primeira de Samuel 16. Diz assim, Então perguntou Samuel a Jessé, Acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé, Ainda falta o menor que está apachentando as ovelhas. Disse Samuel, Manda chamá-lo. Não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. E ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, Levanta-te e unge-o. Este é este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e unge-o no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramã. Então, como nós podemos ver nesta passagem, que é a realização ou a demonstração daquele quadro que pintei anteriormente, Davi não estava a fazer nada, nada que fosse demasiado significativo aos olhos do seu próprio pai ou até eventualmente aos nossos olhos. Ele não estava com qualquer trabalho, vamos dizer, espiritual. Ele não se encontrava a profetizar e provavelmente muitos dos pensamentos que invadiam a sua mente, nenhum deles estava associado ao facto de ele vir a ser rei. Agora, ser ungido como rei foi uma surpresa para ele próprio e para a sua própria família. Ele simplesmente tocava, tomava conta das ovelhas e tocava. Há relatos da palavra de Deus que diz que ele tocava a sua harpa sem se queixar. Vamos pôr assim, a única coisa que Davi estava interessado era a ser fiel nas coisas naturais. Ou seja, a única coisa que motivava Davi era ser um bom pastor. Tomar conta das ovelhas do seu pai. E agora quero falar um pouquinho acerca de alguma coisa importante. E eu falo aplicando esta palavra aos cristãos, principalmente aos crentes do CCVA em Lisboa, apesar de ser aplicável a todo outro cristão, qualquer outra pessoa que me escuta. mas é uma palavra que também pode ser aplicada a pessoas que estão envolvidos em companhias, trabalham noutros lugares. Nós, muitas vezes, quando temos a ideia de que Deus nos quer usar, muitas vezes nós pensamos que ser fiéis nas coisas naturais já não é importante. Deixem-me ser bem prático, como eu costumo ser. Nós pensamos que vamos assumir responsabilidades espirituais, eventualmente até temos um forte desejo, um forte impulso, temos eventualmente um chamado, uma chamada de Deus para realizar alguma coisa. E porque sabemos isso, muitas vezes nós pensamos que o lavar pratos não é importante, nós pensamos que ter o nosso carro limpo não é importante. Nós pensamos que na igreja arrumar as cadeiras não é importante. Se há um papel no chão, não é importante nós fazermos isso. Não é importante, às vezes, termos de pagar numa esfregona para limpar um pouco de água que fica junto aos lavatórios, nas casas de banho que nós temos. E nós pensamos, isso é trabalho das pessoas que fazem a limpeza na igreja. E é verdade, nós temos pessoas, na maior parte dos casos, voluntários que fazem limpeza das nossas casas de oração, mas aquilo que eu quero salientar não é o facto de nós termos as pessoas, é o facto de nós que temos alguma coisa que é um chamado espiritual e que sabemos que seremos revestidos de autoridade nessa área, pensarmos que aquilo que não é natural não é alguma coisa que nós precisamos fazer. Nós pensamos que podemos saltar a nossa responsabilidade, passar por cima das nossas responsabilidades naturais para sermos espirituais. E é aqui que eu creio que nós cometemos muitas vezes o maior erro de todos. Porquê? Porquê que é um erro? É porque a fidelidade, escutem bem, é porque a fidelidade nas coisas naturais trazem revelação espiritual. Eu digo, lavar o carro, passar a roupa a ferro, colocar desodorizante, pagar as nossas contas, engraxar os nossos sapatos e coisas do género, são tudo coisas naturais, tudo coisas naturais. No entanto, essas coisas naturais são importantes porque a vida exterior é o testemunho nosso enquanto cristãos para o mundo. E é o nosso testemunho cristão de que Jesus pode salvar, Jesus pode curar, Jesus pode libertar, mas Jesus também pode marcar a diferença na vida de uma pessoa para que ela possa demonstrar aos outros o poder que há em Cristo. Então, deixem-me dizer, é errado nós dizermos que as coisas espirituais ou que as coisas naturais não importam porque nós vamos ter um trabalho espiritual. A grande verdade é que, em muitos casos, o trabalho espiritual não vai acontecer até que seja produzido fruto naquelas coisas que são naturais. Então, meu amigo, meu irmão, como estás a escutar, não penses que aquilo que é natural pode, de alguma forma, não ser importante para a responsabilidade, para a autoridade que tu vais ter no futuro. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 44 ao versículo 46, nós lemos alguma coisa que é importante a nós recordarmos. Mas, principalmente, o versículo 43 e versículo 40, versículo 45 e versículo 46 diz assim, assim também está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente e o último Adão Cristo é espírito vivificante. Agora, notem o que está escrito no versículo 46. Mas, não é primeiro o espiritual senão o animal, depois o espiritual. Então, o primeiro, o que está este versículo a dizer é que, em primeiro lugar, não é o espiritual. O em primeiro lugar é o natural. Em segundo é o espiritual. Então, Deus, deliberadamente, nos ensina, primeiro pelo natural, para depois ele poder trazer o espiritual à nossa vida. Então, o que é que eu quero dizer com isto? O que é que eu posso ensinar ou posso transmitir a partir deste versículo? Se, primeiramente, é o natural e depois é o espiritual, eu gostava de dizer assim, enquanto exemplo, e volto outra vez a repetir, isto pode ser aplicado a qualquer área da nossa vida. Se nós somos pessoas que estamos dispostas, vamos pôr desta forma, se nós não somos pessoas dispostas a arrumar o nosso quarto todos os dias a fazer a cama e nós, muitas vezes, dizemos, ah, para que fazer a cama se logo eu vou voltar a dormir? Porquê arrumar o quarto se depois eu vou sujar? Porquê que vou limpar a louça se depois daqui a pouco ela está suja e guardo-me pratos? E há pessoas que têm esse estilo de vida, mas deixa-nos dizer, se tu não estás pronto a arrumar ou a ser fiel arrumando o teu quarto todos os dias, como é que amanhã tu podes, por exemplo, desafiar uma equipa de limpeza? Como é que amanhã tu podes estar enquanto líder numa grande empresa governando toda a área da limpeza da empresa? Se tu não és um aluno aplicado, se tu não estás envolvido a estudar matérias e a seguir as instruções que os professores te vão dando e há uma geração de alunos que muitas vezes pensam assim, eu não preciso estudar, eu não preciso, o que importa é passar, mas deixem-me dizer assim, se tu não estás, não estás pronto a estudar as matérias, a seguir as instruções que vão sendo dadas, como é que tu pensas que no futuro tu podes assumir grandes responsabilidades? Se tu agora não és capaz de ser fiel no estudo, se não és capaz de estudar aquilo que te é pedido, jamais tu podes pensar que no futuro tu poderás vir a ter grandes responsabilidades. se tu não és capaz de governar adequadamente 100 euros, como é que tu pensas, o que é que vai pela tua cabeça e pensar que amanhã eu vou ser primeiro-ministro, eu vou ser o ministro das finanças, eu vou ser o presidente de uma junta, eu vou ser presidente de uma câmara, ou eu vou ter um grande cargo, o meu sonho é ser o presidente de uma grande multinacional. Deixa-me dizer, se tu não sabes governar 100, como é que podes governar milhões? Então, nós temos primeiramente o natural para depois podermos ter o espiritual. A palavra diz, e nós já lemos, primeiro nós temos o corpo natural e depois nós temos o corpo espiritual, ou seja, o homem natural vem antes do homem espiritual. Então, para os membros da igreja, para cada cristão, para cada amigo que me está a escutar, nós precisamos aprender a ser fiéis nas coisas naturais. Falando especificamente para pessoas que conhecem Cristo, dizem-se relacionar com eles, e eu ouço muitas vezes e vou utilizar o nome porque são essas pessoas desse grupo, dessa igreja cristã que as pessoas às vezes dizem, ah, eu sou católico e eu nasci assim, mas eu sou católico que não sou praticante. Ou é a mesma coisa que tu dizes, ah, eu sou cristão evangélico, mas não sou praticante. E tu podes dizer, não, eu sou praticante, nós somos praticantes. Mas se és praticante, tu tens de ser fiel em estar nas reuniões. Tens de ser fiel quando nós estamos fisicamente. Deves ser fiel quando nós estamos a falar através, a utilizar, a celebrar o nosso culto através destas formas digitais. Então, nós não podemos arranjar desculpas esfarrapadas pensando que não sendo fiéis na igreja, não sendo fiéis nas responsabilidades que nós temos, responsabilidades espirituais, como é que tu pensas que poderás chegar a outras responsabilidades, a outros níveis de responsabilidade? Tu podes dizer, ah, mas eu tenho um som, ah, eu tenho o meu coração, meu coração está apaixonado. Se o teu coração está apaixonado, tu tens de demonstrar que o teu coração está apaixonado. Então, o nosso coração deve ser um coração fiel, deve ser um coração ensinável. Então, se tu queres assumir maior responsabilidade, se tu estás num processo de crescimento em que tu serás levado até níveis mais elevados, tu precisas aprender que primeiramente tu precisas provar no natural. Tu precisas primeiramente provar no natural. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 10, nós lemos assim, também estes sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Então, deixem-me dizer, todos nós passamos por um processo de prova e se nós vamos ser levados a outros cargos de responsabilidade, tal e qual como Davi foi levado de Belém até Sião, ele teve de passar por vários processos, várias cidades simbolizando várias formas de fidelidade. A primeira foi fidelidade nas coisas naturais. Ele foi ungido como rei até chegar ao trono. Demorou algum tempo, mas ele foi ungido como rei enquanto ele era fiel a tomar conta das ovelhas do seu pai. Então, tu podes dizer-me, ah, mas eu tenho visões, ah, eu tenho palavras, Deus enche o meu coração, Deus tem grandes coisas para mim. Paixão, tu podes até querer fazer grandes coisas no sentido espiritual, mas deixa-me dizer, o ar-condicionado da tua casa está a funcionar, há quanto tempo é que tu não mudas aquela lâmpada que está fundida na casa de banho, há quanto tempo é que tu não lavas o teu carro e nele está escrito lava-me um porco, há quanto tempo não fazes a cama, há quanto tempo não reparas aquela torneira, há quanto tempo é que tu não vais tratar do frigorífico que avariou, há quanto tempo tu não pões aquele vidro que está partido, ah, tu dizes, ah, mas isso eu vou fazer, isso eu vou fazer, o meu coração tem este, está cheio pelas coisas espirituais, pela paixão por Cristo, o meu coração está cheio, eu sou profeta Deus, eu sou pastor, eu sou líder, eu sou evangelista, eu sou todas estas coisas, deixa-me dizer, aprende primeiramente a ser fiel nas coisas naturais, e ouve bem o que eu vou dizer daqui a pouco, aprende primeiro a ser fiel nas coisas naturais, tu serás elevado até outros níveis, porque se uma chamada existe dentro de ti, então, deixa-me dizer-te, isso será reconhecido por causa da tua fidelidade e que começa nas coisas naturais, eu sempre apreciei e continuo a apreciar aquelas pessoas que se dedicam a coisas pequenas, que quando querem servir estão dispostas a fazer qualquer coisa, assim comecei na minha vida, passei por várias responsabilidades na igreja, porque a minha mãe, a quem eu honro nesta tarde, uma vez mais, a minha mãe sempre me dizia, filho, a forma de nós sabermos aquilo que Deus tem para a nossa vida é fazermos tudo aquilo que vem à nossa mão para fazer. Então eu varri, eu estive à porta a receber pessoas, eu trabalhei com crianças pequenas, trabalhei com jovens, eu limpei a igreja, eu ia para a rua, eu carguei instrumentos, levei a mala do pastor e da esposa quando eles viajavam e assim eu fui sendo treinado através da fidelidade nas coisas naturais para poder, depois, mais tarde, vir a assumir as tais responsabilidades espirituais. Olhem bem agora para a primeira de Samuel 17, versículo 34 até o versículo 37. Diz assim, porém, disse Davi a saúde, o teu servo apachentava as ovelhas do seu pai, sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava e arrancava o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e o faria e matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. Estes incircuncisos filisteus será como um este incircunciso filisteu será como um deus porque afrontou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará da mão deste filisteu. Disse Saúl a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Esta é a passagem que fala que em determinada altura Davi estava perante o gigante Golias e os filisteus tinham afrontado o exército de Deus e diz que quando houve a necessidade de fazer toda a gente de fazer esse combate, toda a gente se amedrontou, todo o exército do povo judeu estava amedrontado todo e Jael estava amedrontado porque o gigante se levantou e ameaçava com destruição e morte. Diz que Davi ele realça quando vai falar com Saúl o rei. Ele já tinha sido ungido na casa do seu pai, Saúl continuava a reinar e diz que Davi quando fala com Saúl ele traz ao de cima a sua fidelidade naquilo que era natural. Ele disse eu tomei conta das ovelhas do meu pai quando o rebanho era assaltado por algum dos animais e ele menciona o facto do leão e do urso eu fazia frente ao leão e ao urso eu arriscava a minha vida. Então com estas palavras Davi estava a demonstrar a Saúl o rei a sua fidelidade de que ele era uma pessoa digna de confiança que ele era uma pessoa corajosa então perante o gigante Davi ele podia afirmar aquilo que o versículo 46 diz hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel então Davi estava a dizer ao ter desempenhado bem as minhas tarefas enquanto pastor das ovelhas do meu pai protegendo-as do leão e do urso Davi estava a dizer que tinha experimentado de alguma coisa esta fidelidade nas coisas naturais e que fez dele um homem dedicado um homem com força um homem com ânimo um homem com coragem então ele deixou os seus próprios irmãos que estavam no campo de batalha ele deixou todo o exército do povo de Saúl que Saúl governava deixou toda a gente de boca aberta porque ele estava disposto a enfrentar o Golias ele estava disposto a enfrentar o Golias então deixem-me dizer assim todos nós temos de aprender a ser fiéis nas coisas naturais não podemos ter a nossa não porque temos a mente deixem-me dizer todos nós precisamos ser fiéis nas coisas naturais não porque temos a mente na recompensa ou no lugar que nós vamos ocupar mas porque é o nosso dever fazer o que nós estamos a fazer no presente porque mesmo que isso pareça natural ou mundana por sido acidental se nós formos fiéis nós veremos a recompensa de Deus então meus amigos deixem-me dizer assim meus irmãos deixem-me afirmar desta forma mantém-te a fazer aquilo que chegou à tua mão para fazer com fidelidade e que a promoção chegará no tempo certo não estás a fazer isso porque o teu coração está à espera da recompensa está à espera de tu chegares a esse lugar mas faz isso porque essa é a coisa ou essas são as coisas que tu deve estar a fazer no momento e porquê? porque a fidelidade nas coisas naturais vai trazer-nos oportunidades eu já mencionei que a fidelidade nas coisas naturais vão trazer até nós grande revelação vão trazer até nós revelação das coisas que são espirituais foi o que nós temos estado a ver até agora esta fidelidade terá revelação das coisas espirituais mas a fidelidade nas coisas naturais também vai trazer até nós oportunidades em versículo 17 e 18 da primeira de Samuel 17 diz assim e disse Jessé Davi seu filho toma peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes dez pães e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos porém estes dez queijos de leite leva ao chefe de mil e visitarás a teus irmãos a ver se lhes vai bem e tomarás o seu penhor então aqui está uma ordem de Jessé o pai de Davi ao seu filho e diz que quando Jessé disse vai leva estes dez queijos ao chefe leva este cabaz aos teus irmãos este grão tostado estes pães até os teus irmãos leva até lá ao arraial diz que Davi imediatamente obedeceu aquilo que o seu pai disse e aqui está alguma coisa importante Davi não questionou o pai a saber se devia ou não devia diz que simplesmente obedeceu simplesmente obedeceu e eu vou dizer alguma coisa que não pode ser dissociado daquilo que vou apresentar agora não pode ser dissociado quando nós pensamos em autoridade quando nós pensamos em fidelidade nas coisas naturais pensando em servir coisas espirituais ou responsabilidades espirituais algumas coisas que nós não podemos esquecer em primeiro lugar nós não podemos esquecer que a autoridade suprema é Deus Ele é a nossa autoridade máxima a seguir a autoridade suprema de Deus nós temos autoridade da sua palavra primeiro nível Deus em segundo lugar o nível da autoridade logo a seguir é a palavra de Deus a seguir é a nossa consciência e a seguir a nossa consciência vem a autoridade de todas aquelas pessoas que têm a posição de autoridade sobre nós mesmos há mais outros níveis de autoridade mas eu quero focar-me nestes quatro primeiro Deus depois a palavra depois a consciência e depois as pessoas em autoridade sobre nós e eu creio que todos nós e todos vocês que me escutam neste momento todos precisamos aprender a diferença nesse em que nós somos guiados pelo Espírito Santo ou vamos pôr nós precisamos aprender a diferença entre aquele tempo em que nós vamos ser guiados por Deus nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo e aquele tempo em que nós necessitamos simplesmente de obedecer aquilo que nos está a ser pedido para fazer porque quando nós estamos debaixo de autoridade e nos é dada alguma coisa para nós fazermos eu não tenho de ir orar se eu cresci debaixo de autoridade quando o meu pai me dava ordens quando pessoas em autoridade e trabalhei numa companhia de aviação quando o meu chefe dizia faz assim eu não argumentava eu não dava as opiniões há lugar para isso eu não estou a falar da lei da rolha não estou a falar da operação eu estou a falar de nós aprendermos a obedecer aquilo que nos é pedido essa é parte daquilo que é fidelidade nas nossas coisas naturais já disse a Davi vai e está escrito que Davi foi então esta é uma das áreas muitas vezes de fraqueza no corpo de Cristo muitas vezes e hoje as pessoas gostam de argumentar por tudo e por nada hoje as pessoas gostam de arranjar desculpa hoje nós gostamos de dizer ah mas eu não sou chamado para isso olha se tu queres liderar o grupo de louvor primeiro aprenda a carregar os instrumentos para dentro de uma carrinha ah mas isso era na velha geração isso era na sua geração e porquê que não é na tua tu és diferente de mim ou eu sou diferente de ti não a fidelidade nas coisas naturais vai trazer-nos oportunidade e às vezes em todo esse processo tu dizes ah mas quem me guia é o Espírito Santo sim e o Espírito Santo eu conheci alguém há muitos anos atrás quando eu fiz um pedido que me disse assim eu vou orar por isso já passaram trinta e tal anos nunca de eu responder a oração a única coisa que ele tinha a fazer era aprender ou obedecer e há pessoas hoje que precisam aprender a obediência é uma das fragilidades hoje na família pais filhos que se rebelam contra os seus pais e não obedecem na igreja a mesma coisa toda a gente acha toda a gente tem opiniões nas empresas todas as pessoas têm opinião hoje todas as pessoas se voltam revoltam contra a liderança etc e eu volto outra vez a frisar quem lidera tem de ser sábio tem de ser guiado tem de ter coração tem de ter princípios tem de ter sensibilidade essa é uma realidade e uma admissão que todos aqueles que estão em liderança precisam ter mas também quem está debaixo de autoridade precisa aprender a ser obediente então se nós vamos no sentido espiritual agora aquilo que aconteceu com Davi se vamos se ele foi de Belém até Sião e se no sentido espiritual nós vamos de Belém até o lugar de governo todos nós quem lidera quem é liderado precisamos aprender as nossas funções os líderes a ter sensibilidade ouvir de Deus etc e aquele que é liderado também precisa aprender a ser obediente e hoje há muita gente a desafiar a autoridade vemos isso pelo mundo fora e alguma coisa que traz prejuízo até a nossa vida semente respondemos escutem bem o princípio que eu estou a querer falar é que eu e tu somente respondemos ao Espírito Santo nas coisas espirituais na medida de que nós formos capazes de obedecer àqueles que estão em autoridade sobre a nossa vida nas coisas naturais tu vais ser capaz de ouvir e de responder ao Espírito Santo na medida que tu és capaz de obedecer aos teus pais és capaz de quando o teu pai ou a tua mãe diz faz quando alguém que é teu chefe alguém que é o teu patrão vai pedir alguém que te lidera vai pedir conheço pessoas que às vezes são despedidas dos seus trabalhos porque constantemente levam a vida a argumentar e num trabalho precário onde as pessoas hoje trabalham com recivos verdes e eu não estou a favor de que isso aconteça muitas vezes pois de ai eu perdi o meu emprego mas eu disse tudo aquilo que eu tinha de dizer se calhar o melhor era teres ficado calado morder a língua e simplesmente obedecer porque é essa aprendizagem da obediência e da fidelidade nas coisas naturais que te vai levar e volto outra vez a frisar não interpretes mal as minhas palavras porque eu não estou a falar de opressão não estou a falar de ditadura não estou a falar de alguma coisa que te aprisiona todos nós temos liberdade para falar mas no tempo nos lugares certos e há alturas em que aquilo que nós devemos fazer é obedecer e obedecer vai levar diz no versículo 20 e versículo 22 de 1 Samuel 17 então Davi de madrugada se levantou pela manhã mostra que ele era diligente então pela manhã bem cedinho de madrugada como diz a Bíblia diz que ele se levantou ele era um homem diligente e diz deixou as ovelhas a um guarda uma coisa que esta expressão mostra é que Davi também para além de diligente era uma pessoa responsabilidade e diz de com responsabilidade e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara e chegou ao lugar ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha e a grito chamavam a peleja e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem notem o que é que eu noto aqui Davi era uma pessoa preocupada com as coisas pequenas ele deixou as ovelhas com o guarda ele levou a comida aos irmãos ele deixou a bagagem na mão de um guarda ele levantou-se cedo foi uma pessoa diligente então o seu entusiasmo o seu empolgamento a sua excitação não fizera Davi esquecer aquelas coisas sobre as quais ele era responsável ele tinha obedecido a seu pai ele recebeu uma ordem e aquele empolgamento de ver as coisas que haviam para fazer não fizeram esquecer das coisas pequenas e a isto eu chamo de maturidade então obediência é uma das coisas mais importantes no reino de Deus obediência a Deus obediência à palavra obediência à nossa própria consciência isto fala de que aqueles que estão em autoridade sobre nós se pedem alguma coisa que viola a nossa consciência então essa é alguma coisa que se deve falar e deve ser e deve ser partilhado porque ninguém pode oprimir outro ou fazê-lo violar ninguém pode dizer olha vai e atira para debaixo do comboio ninguém o senso comum mostra isso mas a cadeia é Deus a palavra a consciência e as pessoas em autoridade e quando tu servas quando tu estás debaixo de autoridade tu precisas aprender então nunca sairás de Belém nunca sairás do lugar onde tu estás se não aprenderes a ser fiel nas coisas naturais e também dentro daquilo que é natural a obediência então quando Davi veio para a batalha a sua fidelidade aumentou-lhe as possibilidades aumentou-lhe as oportunidades ele já vencer o leão já vencer o urso não fez disso um homem vaidoso mas ele simplesmente confiava de que Deus era fiel de que Deus era capaz de o livrar então quando ele estivesse a fazer as coisas certas ele sabia que Deus estava com ele então quando ele ouviu o Golias blasfomar de Deus ele não se amedrontou como o resto de Israel se amedrontou pois ele estava preparado ele estava pronto ele estava confiante em Deus então para Davi Golias não era uma catástrofe Golias era simplesmente uma grande oportunidade para a qual ele tinha sido preparado quando ele matou o leão quando ele matou o urso quando ele tirou a ovelha da boca do leão quando ele estava a tomar conta das ovelhas tocava a sua arma ele estava a ser preparado para um tempo específico como este então eu creio que ele não seria uma pessoa preparada para matar o Golias se ele não tivesse aprendido a fidelidade nas coisas naturais e assim porque ele estava disposto ali porque foi fiel nas coisas naturais porque ele foi capaz de enfrentar o inimigo o Golias ele então estava a ser preparado para mais tarde ele vir a reinar sobre Israel então deixa-me dizer isto é importante e estou a encaminhar-me para a conclusão os teus desapontamentos os teus recusos o teu stress as tuas circunstâncias os teus problemas e até as tuas bênçãos são tudo caminhos que Deus usa muitas vezes para te treinar estamos confinados nas nossas casas já pensaste que isto pode ser um tempo de treinamento para ti onde tu vais poder a governar sobre o teu espírito vais aprender a governar ou a gerir as tuas emoções os teus pensamentos estás a ser levado a disciplinar-te no teu próprio curso no teu próprio corpo deixa-me dizer estas coisas não são desvios ou atalhos para ti pode parecer tudo isto pode parecer estes recusos o stress esta ansiedade as circunstâncias que tu estás a enfrentar e até mesmo os problemas pode parecer alguma coisa estranha para ti mas deixa-me dizer isso são tudo disciplinas no curso de treinamento e desenvolvimento de Deus para a tua própria vida se tu fores fiel em tudo aquilo que é pedido para tu fazeres então isso vai aumentar as oportunidades na tua vida ao contrário se tu não tens sido fiel a Deus e aos homens nas coisas pequenas não tens ideia de como é que tu não terás a ideia de como é que Deus intenciona levar-te a tu alcançar as coisas grandes traz durante este tempo traz o reino de Deus para a tua vida dia a dia traz o reino de Deus para a tua vida dia a dia se tu fores fiel naquilo que tu estás a fazer hoje Deus te dará a oportunidade de tu cresceres não é porque tu és bem parecido não é porque tu és talentoso não é porque tu és apedrechado não é porque tu és alguém com poder que vai fazer de ti vai levar-te a esse lugar de honra porque há uma coisa que nós aprendemos e todos nós sabemos isso nós aprendemos dessa forma Deus capacita aqueles a quem ele chama e eu não estou a dizer que ele não pode chamar alguém com habilidade alguém talentoso alguém bem parecido alguém apedrechado Deus pode chamar mas no coração essas pessoas têm de ter aprendido também a fidelidade nas coisas naturais gente que é capaz de obedecer gente que é capaz de reconhecer que precisa continuar a crescer agora se houver infidelidade se houver desobediência se houver irresponsabilidade tal e qual como estava na vida de saúde o reino foi removido dele o reino foi removido dele então Deus cria um homem Deus cria um homem que tivesse um coração como o seu e Davi era um homem assim se nós lemos o versículo 13 e 14 eu estou presto a concluir da primeira de Samuel 13 diz assim disse Deus disse Samuel a Saúl procedeste neste amém em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre agora porém não subsistirá o teu reino o Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo porque não guardaste o que o Senhor te ordenou então deixa-me dizer a maior habilidade ou capacidade que jamais terás é tu seres um homem ou mulher com quem se pode contar alguém com quem se pode contar alguém que é fiel nas coisas naturais e que já mencionei há pouco levar o lixo o saco do lixo até o contentor do mesmo limpares o teu carro tratares bem a tua esposa ou teu marido cuidarem um do outro deixares que aquilo que faz parte da vida do dia a dia possa acontecer constantemente contigo e assim tu podes ser conduzido a lugares de maior responsabilidade eu fui pai de três filhas biológicas e uma uma adotiva e eu sempre quis que as minhas filhas andassem vestidas de forma decente limpas sempre fui alguém que gosta de ter a casa limpa de ter a igreja limpa tomar banho e por perfume sentir-me bem comigo mesmo ter a minha roupa engomada gosto de ter as camisas bem passadas nos colarinhos porque lá fora a única coisa que a maior parte das pessoas vêem quando se encontram conosco é aquilo que eles vêem no exterior e quando vêem no exterior e a primeira imagem é agradável é boa não porque tu estás com o fito de que vais aproveitar de maneira alguma esses não são princípios de fato cristãos mas porque tu te apresentas bem Samuel ele disse o homem vê aquilo que é exterior no entanto Deus olha para aquilo que está dentro do coração aprende esta fidelidade nas coisas naturais e Deus vai levar-te a posições mais elevadas então escuta bem as minhas palavras estar com uma visão estar com o coração em algum lugar com o coração na empresa naquilo que tu fazes na igreja em qualquer outra coisa é mais do que palavras são ações são obras é esforço é fidelidade é obediência tudo isto está junto para que o teu coração de facto seja demonstrado não é assim então não basta simplesmente as palavras então honra pessoas em liderança honra o teu esforço em buscares a excelência fazes o melhor que tu sabes não te contentes com o suficiente fica com o pão todo não te contentes simplesmente com as migalhas ora pelo teu crescimento tem fidelidade ora por homens e mulheres fiéis ora por aqueles que são preguiçosos que são descuidados são desmazelados ora por eles para que haja transformação nas suas vidas pensa na tua própria vida pensa naquilo que tu és e aquilo que tu precisa ser transformado e este é um tempo em que o Espírito Santo de Deus espero eu que tenha falado contigo e te ajude a perceber a tu perceberes que é importante a fidelidade no natural aquelas coisas que tu consideras pequenas para tu seres transportado a outros níveis e deixem-me dizer em conclusão mesmo todos nós precisamos entender que ao fazermos parte do corpo de Cristo o corpo de Cristo deve ser um corpo mobilizado um corpo que está todo em movimento em que cada um assume a sua responsabilidade não lança a responsabilidade para cima dos homens dos outros é um corpo que tem de ser mobilizado é um corpo que tem de ser treinado a palavra de Deus diz vai ou ide por todo o mundo não diz ide por todo o mundo e fazei crentes criai crentes pessoas que aceitam diz fazei discípulos e um discípulo é alguém que faz aquilo que o seu mestre faz então há uma responsabilidade sobre a igreja a igreja toda corpo em todo o mundo em todo o mundo há estatísticas que dizem em termos mundiais só 20% é que faz a maior parte do trabalho enquanto 80% são meros consumidores está a chegar o tempo e que este tempo de confinação nas nossas casas possa ser um tempo de grande desafio em que o Espírito Santo possa mexer contigo em que o Espírito Santo possa moldar a tua vida para um tempo completamente diferente para algo novo em que aquilo que nós desejamos ver conseguido atos de bondade ações que vão em função da nossa cidadania construir edificar a nossa nação nós possamos em casos de necessidade demonstrar atos de poder todos nós desejamos isso comecemos pelas coisas pequenas vamos começar pela fidelidade nestas coisas naturais e pequenas e Deus nos levará até um lugar de proeminência lugares de maior responsabilidade aceita a preparação de Deus na tua vida pai eu oro por todos aqueles que a tenham ouvido e oro para que a tua palavra e o teu Espírito Santo possa produzir mudança para a glória do teu nome Deus abençoe a todos nosso culto vai continuar em breve nós terminaremos e até domingo se Deus quiser a esta mesma hora Deus vos abençoe